E aí, galera! Fiz coisa, estamos indo pra praia. E esse aqui é o famoso rio São Francisco. Estamos aqui, chegando aqui em Bom Jesus da Lapa, na Bahia. Eu queria mostrar pra vocês esse pôr do sol. E o rio, né? Tá muito legal. Galera, todo mundo parando pra tirar foto. E deixar esse volume registrado. Bem bacana, né? Lindo, 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 lindo. Gente, primeira vez nossa na Bahia. Estamos aqui em Bom Jesus da Lapa. E a gente vai atravessar aqui pra conhecer uma igreja. Lá em cima, vocês estão vendo esse malzinho da cruz. E ela é dentro da gruta. A gente vai dormir aqui. Olha que legal. E amanhã cedo a gente continua seguindo viagem. Agora eu vou parar aqui pra tirar umas fotos. E lá na igreja eu mostro pra vocês. Nossa, lá onde ela tá lá? Meu pai trouxe ela. Meu pai trouxe pra mamãe. Ela tá seguindo volta aqui, Marcos. Gente, olha que legal. Olha isso. Que legal. Esse apareceu o cantinho do meu dedo aqui. Vocês ignoram, porque eu tô segurando aqui no suportezinho. O celular não caiu. Campanha dos Romeiros. Aqui é tipo a nossa trindade lá de Goiânia. Né, amor? Uhum. A pessoa faz a Romaria todo ano. Só que pra nós lá é no meio do ano. Tem a Romaria. Vem gente de todo lugar do Brasil. Eu já fui a pé já. Uma das duas vezes. Muito bom. Não sei falar nada pra vocês daqui, gente. Porque é a primeira vez que eu tô vindo. Não tem informação nenhuma. Tô ficando tonta só de olhar. Ai, que top, brasileiro. Beijo já. Você já deixa o like aí, gente. Olha que legal essa estátua. Olha o tamanho. Presépio. Desculpa, gente. Eu tô deixando vocês tontos aí. Porque a gente não presta atenção. Acho que eu vou querer ir na feira. Tô vendo umas barraquinhas ali. Uma lembrancinha da Bahia. Eu quero a lembrancinha daqui, né? Vamos tirar o óculos. Espera aí. Deixa eu tirar o óculos pra tirar foto aqui, gente. Gente, eu sei que tem um monte de seguidores aqui. Assim como eu amo conhecer lugares diferentes. Vocês acham bom quando eu mostro pra vocês? Olha que legal. A gente passou na porta do museu ali. O museuzinho, mas tá fechado já. A gente já chegou aqui, já é mais de seis horas, né? Então não dá pra ver tudo. Vamos chegar aqui no Presépio pra gente ver como é que está. Hoje é dia 27 de dezembro. Que lindo, gente. É um sorriso, mas... A gente festivals que não é um sorriso. E aí... Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Caraca. Tchau. 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 Alguma coisa ali. Será que... Que bonito o presépio. Gente, não dá pra ficar parando devagarzinho em tudo, porque tem muitos turistas. E a gente tá com presa, a gente ainda tem que achar um hotelzinho na pousada pra gente dormir. Colocar isso pra fazer as orações. Acho que tem um morcego ali. Gente, acho que eu já mostrei bastante pra vocês, né? Deixa eu ver o que tem aqui. São vários caminhos. Aqui dá... Aqui já dá acesso pra outro lugar. Vamos ver pra onde. Tem um bebedor de água aqui, ó. Não tá falando pra onde que vai, não. Gente, já mostrei muito pra vocês. Agora eu vou parar por aqui, tá bom? Porque meu braço tá doendo. Tá? A gente se fala mais. Primeira parada, gente. Em Bom Jesus da Lapa, Salvador, Bahia. Como vocês viram aí. E... Paramos aqui pra dormir. E pegamos um quarto, gente. Com seis camas. Que não tem com cama de casal. Aí se quiser juntar as camas. Aí tem banheirinho ali. Bem arrumadinho. Eu vou dormir naquele canto aqui. Já ajeitei minha cama. E agora é só tomar um banho. Já jantamos. Comemos no Subway. E amanhã, seis horas da manhã. Galera toda de pé de novo. Pra poder pegar a estrada de novo. Então é isso. Passando só pra mostrar um pouquinho pra vocês. Um cheiro. Ah, e a gente tá hospedado bem aqui. Do lado do santuário mesmo. A primeira missa amanhã. Começa às seis e quarenta e cinco. O rapaz falou. Já tão chegando ônibus. Cheio de gente. Já chegaram aí. E a gente tá no hotel. Bem aqui. Do ladinho aqui. Da igreja. Bom dia, gente. Quando eu falei pra vocês. Eita. A gente tava no hotel do lado do santuário. Da igreja. É aqui, ó. Aqui tá o hotel. Ó. A igreja tá aqui. Isso aqui é o pátio da igreja, né? A igrejinha de pedra tá aqui. Olha lá a torre dela. A gente ficou bem nesse hotelzinho aqui. Aí estamos esperando juntar toda a galera. Essa da frente não. Essa de trás. Pra gente poder pegar a viagem. Aí nós vamos dormir hoje em Salvador. Acho que a gente chega mais cedo lá, né? Vamos ver. Não sei. Conhecer lá também. É isso. Um bom dia aí pra vocês, galera.